Eu dou como jogador de bola, que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor, para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando e ele então, ele finge que não está doendo. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse o seguinte, olha, ô presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar é o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar um dia que você vai dizer, vai ter que operar. A nossa senadora Leila, sabe, aqui de Brasília, ela operou o quadril. Então ela vive me mostrando a radiografia dela para mostrar, presidente, é uma coisa simples, eu fui para o céu depois que operei, porque a gente pensa que não vai ficar bom com três meses, eu já estava fazendo de tudo. Esse dia eu estava cortando o cabelo e o companheiro que corta o cabelo falou para mim, presidente, eu fiz em setembro do ano passado. Eu fiz em setembro, presidente, eu não conseguia mais sequer calçar o sapato. Eu estou, interassa outra vez, estou até fazendo esteira. Isso tudo me motivou a tomar uma decisão. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, senhor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói e eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, você vai ficando uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar bom dia para você, mas com medo de tomar um esporro. Então, eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Eu sábado fui fazer um procedimento, domingo eu fui fazer um procedimento, que era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12 horas sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato, participei lá, não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã, já tinha acabado as 12 horas que o médico me deu, voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais. Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento. E estou me preparando para outubro. Estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais física. Porque eu lamento muito não poder andar a esteira. Eu adorava fazer esteira e eu lamento, não estou podendo fazer. Então, eu fico só fazendo peso, fico fazendo braço, perna, peitoral. Mas eu queria fazer... A parte aeróbica mesmo de andar. Eu queria correr.